Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui. E hoje a gente vai trabalhar em cima da preparação física da corrida que a gente vai começar a fazer nas próximas aulas ou de exercícios outdoor que vão ser em parques. Ok? Então para as próximas aulas, use os alongamentos que a gente vai fazer hoje aqui. Primeiro exercício é aquele de deixar as pernas paralelas, tocando a mão no solo. Então, nós vamos fazer aqui 10 segundos para o vídeo não ficar extenso. Porém, vocês quando fizerem, vocês vão fazer séries de 20 segundos cada exercício. Ok? Aí vai para o alongamento unilateral, que esses dois alongamentos que a gente está fazendo no início, tanto o paralelo quanto o unilateral, vai trabalhar os seus flexores de coxa, sua musculatura isquiotibial. Nesse caso, além de tudo, a gente isola a panturrilha. Passando para o próximo exercício, a gente entra no alongamento, afastamento lateral com os pés voltados para frente. Trabalha além dos isquiotibiais, os adutores de coxa, que são a musculatura responsável por unir as nossas pernas. Quando terminar o exercício, vocês vão isolar um lado, contando 20 segundos, no caso de vocês, tá? Sempre abraçando, segurando uma mão no tornozelo, outra mão na coxa. Ou as duas no tornozelo, tanto faz. Vocês vão isolar o exercício, que é para vocês sentirem a região específica a ser alongada, que é o bíceps femoral e o adutor de coxa. Depois vocês vão isolar uma mão em cada pé, para pegar bem os adutores. Ele vai pegar os extensores de coxa, risco tibiais também. Porém, o mais enfatizado nesse caso são os adutores. Esse caso, que está sendo feito com os joelhos flexionados, nessa situação, trabalha o alongamento articular. Então, com o movimento lateral que vai ser colocado agora, extensão e flexão, vocês vão produzir a sinóvia, o líquido sinovial responsável por lubrificar, entre aspas, as articulações dos exercícios que vocês vão fazer. Aí, sobe devagar, puxa a ponta do pé atrás, isolando o quadríceps. Se precisar de uma ajuda para manter o equilíbrio, não tem problema nenhum. Também 20 segundos. Esse é interessante que vocês façam ele, pelo menos duas vezes, cada perna, com alternância. Fez o quadríceps, volta à posição, como a gente fala, base do cavaleiro, né? E vai fazer inclinação lateral do tronco, com elevação do braço, passando por cima duas a três insistências cada lado. Tenta fazer dez repetições desse. Por quê, professor? Isso vai soltar toda a sua musculatura da lombar, principalmente sua coluna. Você vai sofrer impacto na coluna quando você corre. Então, se você tem a musculatura alongada, aquecida, você minimiza o risco de lesão e de dorzinha após o exercício. Ok? Esses são os exercícios básicos para o alongamento, para o exercício que a gente vai fazer. Seria interessante vocês colocarem elevações também, porque durante a corrida vocês vão dar o sprint. Sprint são aqueles exercícios, aquele momento da corrida que você aumenta muito a velocidade. Então, elevação do joelho em direção ao tronco, ele é o ideal para pegar toda a musculatura da região glútea e lombar, trabalhar a soltura deles, trabalhar a mobilidade, alongamento ativo que a gente chama. Maravilha? E tenta, com os pés paralelos, jogar também lateralmente, que a gente tem que fazer a soltura lateral bem enfatizada da parte que a gente vai mais usar, que não é só perna, é a região lombar, é a região do core, do baixo tronco que a gente chama. Façam esses exercícios, essa sequência toda, pelo menos duas vezes, uma vez antes da prática, outra vez depois da prática. E, com isso, a gente encerra a nossa parte do alongamento. Na próxima semana a gente já faz com os exercícios propriamente dito, ok? Agradeço a atenção de todos, Deus abençoe vocês.